Eu voltei, me esbaldei, tirei várias fotos ali, tirei no modo retrato, no modo currinho. E tem aqui também as tirações. Eu adoro esses jardins aqui, porque são bacana, olha isso. Muito engraçadíssimo. Está tomado um caminho de água. Olha só isso. Muito lindos, não é? Vai, vai, porque o verão está acabando. Olha que lindas essas fotos. Olha, minha mãe tinha aquela ali, olha. Tinha mel. Eu me chamava de melzinho. Deixa eu falar de melzinho. Tipo abelha. Ai, ai. Coisa de criança. É engraçado que tem umas torrezinhas assim, singelas, que tem no Brasil, tem aqui também. Tá. Tá. Não tem nada a continuar, né? Porque ele está no trânsito. Vai levantar os dois lugares. Desse jeito. De novo, vou deixar esse lado. Vou deixar esse lado. Depois um para o outro. E aí, que tem um outro lado. Porque eu estudo com barriga. Porque eu estou o aparelho. No meio da rua. Aí o carro está muito em cima, né? Eu não devo um carro do outro lado e nem. Ai, filha, filha. É isso aí. Esse jantos. Vou ficar de arruzinhada todos. Pelo tempo. Tô vendo lixo três potinhos feitos Só tem geladeira, não tem um congelador. Tem um congelador. Não faz falta que eu tomo uma sobradinha. Uma sobradinha de cala. Duas bolas, cinco e tal. Se eu quiser uma bola, só tem duas bolas, três bolas, cinquantas bolas. Mas eu não gosto de um sorvete. Só um pouquinho. Vou caminhar um sorvete. Eu não sei se é gostoso. Deixa eu entrar lá. Tem uma menção ali, a gente acha que tem umas três bolas. Depois eu passei lá. Depois não. Vou cortar um caminho aqui. Vou tentar atravessar ali que tem um conselho também. Tá ralado no meio da rua. Tem que ficar assim, coalhado de carro, um lado do outro. Depois você vai atravessar, tem que ficar praticamente no meio da rua. Aqui não usa se ficar na calçada pra passar na rua. Que bom. Você consegue visualizar. Você vê uma visão de superman. A gente tem que ficar no meio da rua. Tem que ficar no meio da rua. Tem muito serviço aí, né? Pra gente fazer. A gente consegue tragar essa obra aí até o final do... Valeu, acho. Valeu. Estou tão cansada, que é muito cansada. É uma coisa pequenina. Aqui não, aqui, tem que aproveitar uns combos grandes. Pensados aí. Não tem sabores. Não tem sabor. O que é que tem aqui? . . . . . Olha lá. Só pra esse vídeo, né? O perfeito tá aqui. Eu vi tudo. Eu vi tudo. A flústava feijão da manhã. É rádio, né? É de novo. Ele tinha que ir. Eu não sei. Eu não sei. Mas se você tiver pelo menos o... Deixa eu ver no lombar. Que beleza. Uma lavinha. Não há tantos. Tem que ficar um pouco direto. Já tem que ficar quente. Deixa eu ver lá. Rua. Estampou. E depois... Você... Desvazia. Então, acho que está aqui. É assim. Uma vez que eu também. Não sei o que deve. 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 É muita coisa bonita lá. Muito, muito mesmo. Muita dozinha, né? No inverno. Porque eu coloco um dozinho. Porque eu coloco um dozinho. Depois eu coloco uma comprida. Depois vem muito frio mesmo. этой jornada. É. Eu coloco um Doze. É. Tem. 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 3 dólares Mas eu só vejo na garagem Nossa Não sabe o que é grande O que é que é isso? Eu não posso pedir só não Depois só vem de ver com os bolos Não sei lá Eu vou jogar um potinho mini 2 e pouco Tá gostoso, não tem muita opção A barra da Sandy 2 e 8 Acho que é de novo Vamos ver o que eu vou jogar Não mais Antes que você tomar Minha água tônica com punilha Essas semanas eu já dei Deu um câmbio nas pés Assim Já comprou duas garrafas Uma garrafa Já foi Eu tomo um copo por dia Uma garrafa O Messi falou que eu preciso tomar Meia garrafa Essa manhã e meia de noite Mas eu Eu gosto de comprar uma garrafa Grandinha Aí eu coloco meio copo Daquele Copo grande Esse meio copo Eu não sei A gente vai ser meia Aí eu tomo aqui Aqui Ajuda bastante na dormência E também Na quebra Como castanha Como castanha E aqui É O E aí É muito vazio, não tem ninguém jogando bola aqui de cima Mas à noite pessoal, não tem ninguém jogando bola aí Estou aproveitando aí o restinho do verão Só não jogo bola, conta a média, gente, porque o pessoal Isso vai muito frio Isso vai suando todas as bombolas Covid-10 Isso vai ser que é graça Isso vai ser que são as coisas que estão em movimento Isso vai ser um passado O meu lado da minha jovem passou pra ele Porque ele tá segura muito, eu fiquei cuidando dele Eu tava muito pequeno Não tinha como colocá-lo no enrolamento Então, tô lá na sala, né? Não tá isso aqui Mas, ele deu banheiro, não colocava máscara Ele sentava lá na cozinha Sem máscara pra me pirraçar O que melhorou um pouco foi a vez de cuidar de mim Porque perto de um dia, você já se sente pra agora Mas tem que ficar com a coisa em casa Não, não tem que ficar com a coisa em casa Não, não tem que ficar com a coisa em casa Não, não tem que ficar com a coisa em casa